Uma senhora que eu vi hoje, inclusive, na idade dela, achei ela muito linda, é a mãe da grande Odete Laurentino, que eu fiz até uma música, Flor de Uraí, homenagem a Odete, no começo ela não gostou, acho que ela é muito humilde, mas ela merece muito mais, então assim Deus me ajudasse que eu chegasse com aquela juventude que está a mãe dela, eu vou tocar uma música argentina chamada Tu Ouvido, que é dizer teu esquecimento, é muito linda, não tem muita técnica, a técnica é uma pessoa de idade, assim vai querer uma música que ela entenda bem, não que ela não entenda de música, mas uma música séria com um coração, depois eu tenho que fazer uma imagem, aliás uma homenagem para o Dom José Antônio Pocete, esse é perigoso, porque ele toca de tudo, lê partitura, inclusive essas músicas, eu tenho música minha, que inclusive eu já me esqueci, porque eu faço tudo de improviso, mas ele tem como escrever as partituras, e mesmo graças ao vídeo, isso é uma coisa indestrutível, é só guardar, mas o que eu tenho de música minha que eu achei, que para mim tocar eu vou ter que tirar aí uma meia hora para calibrar todas elas, mas todo o coração sangrando, porque perdi um amigo lá em São Paulo, deve ser ontem que ele faleceu, um cantor espanhol, Henrique Valença, já perdi dois Henrique, o Henrique Espanha, que era do Castilho de Sevilla, que fizemos um show lá em Marília, era encontro de povos, só folclore, música boliviana, folclore espanhol, folclore chileno, dizendo, bom, não vou encumpridar muito, a mãe da Odete, que Deus dê muita saúde para ela, eu não sei o nome dela, mas é a mãe da Odete, Laurentino, que mora em Uraí, e que ela escute que eu estou tocando com o coração para ela, e eu não sei o nome dessa valsa, eu não vou nem fazer a introdução, a introdução depois eu faço, primeiro eu vou tocar, já a melodia dela, inclusive tem uma parte, a minha praia não é cantar, mas tem uma base assim, que fala, mas os anjos a passar me encierram compreender a triste realidade, que eres toda uma ilusão, lo que amamos de verdade, sem embargo, quando elas roceram, renasceram as flores, os viejos amores com seus madrigales que é dancuma entonces a mi corazón bom, eu vou tocar, aliás, eu vou começar com esse refrão aqui e eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 do seu Antônio José Possetti, ele toca violino, piano de três teclados, mas também se aposentou com 42 anos de bancário, está novo, está com, parece, 68 anos, e eu vou levando a vida aqui, enquanto eu tiver força nos dedos, eu quero tocar até a última nota da minha vida, que a gaita é minha vida, eu vou soltar a gaita, vou levantar para ver que eu não estou morto. Ninguém vai ver o senhor não, pai. Vou dar uma desfilada aqui. Ninguém vai ver o senhor. Eu não consigo tocar sentado. Ninguém vai te ver, pai. Olha. Ninguém vai te ver, o senhor mandou gravar só o som. Não estou entendendo o que o Marcos está falando. Ninguém vai ver o senhor. Hein? Ninguém vai ver o senhor. Por quê? O senhor mandou gravar só o som. Então, eu não entendi o que o Marcos falou, que o Marcos está com o problema da mãe dele, da dicção meio enrolada, e eu estou ficando surdo. Ninguém vai ver o senhor. E ele falou que ninguém vai ver eu. Então, fica como está. A homenagem está feita, de coração, e a uma outra hora que tiver tempo, eu vou caminhar, vou pular, vou andar para vocês ver que eu estou inteiro. Só que eu estou sentado, porque nunca gostei de tocar em pé, aconselho os acolionistas. Às vezes, eles querem fazer show, está certo que faz parte da vida do artista pular num palco, mas faça maneirado que a coluna, quando ataca, é a coisa mais triste do mundo, a dor de cabeça, da dor na nuca, da tremor de frio, da febre. Então, um abraço bem grande, muita saúde e felicidade para a mãe da Odete Laurentino, lá de Uraí. Que lugar maravilhoso na minha vida. Quem me dera eu poder morar lá. Que Deus proteja eles, que Jeová proteja todos eles com saúde, a família toda. Que o sonho deles todo se realiza, já está realizado. E o Poçete dispensa comentário. Toca violino, toca o violão de 12 cordes, não é afinação de violão, é afinação de violão. É uma criatura sensível, ele sabe o que é fusa, semifusa. É tudo que tiver de... Eu estudei um pouquinho de música, não serviu o quartel, mas nunca me envolveu de uma partitura. É mais fácil um burro fazer um relinche no tom do que eu ler uma partitura. É tudo no ouvido, tudo no coração. E eu sinto que estou guiado por Deus. Tanto quando eu estou falando, que eu sei que eu falo muita bobagem. Mas alguma coisa dá para se aproveitar. Então, meus abraços, minhas considerações, minhas homenagens para o Poçete, para a Edna, para a Amanda, e eu continuo sabendo o nome dos filhos dele, moro em Carazinho, onde eu vivi uma grande parte da minha vida, muito feliz. Fiz uma valsa homenagem a Carazinho, que modéstia é parte, não é com aquele raiteiro que toca. E chega de estar me exibindo. Um abraço para todo mundo e o coitado do Marquinhos já está cansado. Um abraço para todo mundo, desculpe alguma coisa.